Moradores do conjunto Feira 10 reclamam de um buraco que, segundo eles, são resultados de obras inacabadas da embasa. Esse buraco, segundo os moradores, vem causando grandes transtornos para quem precisa trafegar no local. Os veículos que se arriscam a passar pelo buraco encontram bastante dificuldades. Alguns moradores que não quiseram ser identificados falaram um pouco da situação. Os moradores reclamam ainda do risco que o buraco pode causar, como acidentes, já que passa muita criança no local.